É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem com o bumbum tam tam tam